Não, esse daqui é o meu querutão. Quero enxerar? É para o chico vir mesmo. A gente vai ensinar, vai. Gente, eu vou ensinar vocês aqui, vocês cortam o limãozinho. Pega o limão, aperta sobre a chacinha. Aí lá vai outro limãozinho. E é o limão que eu gosto. Esse limão aqui eu gosto de comer ele com salzinho. E tá aqui. E agora eu vou tomar ele com salzinho. Tomando a bundinha. Você não tá na latinha, né? Com limão, uma delícia. Estão satisfeitos? Oi, gente. Ainda tem um refri. Mostra aí um pratinho. Um petro. Um petro, gostei. Já dando para ver? Ainda tem um refri com uma costelinha com linguicinha. Aqui, ó. Aquele que tinha na hora. E mandioca. Aqui, ó. Aceitam? Fiz agora. Um pouco. Um pouco. Mostra aí. Mostra aí, meu. Mostra aí, meu, meu. oi agora nós vamos pegar é o que que será o canjicão canjicão também então bora lá eu vou pegar um pouco de canjicão canjicão que a gente vai comer agora tá mas gente ó o papel aqui ó escrito canjicão tá congelado tá com geladinho é geladinho vai pega aí é só o ió claridão só vai bom canjicão bem pouquinho aí gente o canjicão tá cheio coloquei um pouquinho no prato porque eu queria só um pouquinho eu gosto bem com geladinho vou tirar pra cima vou tirar vocês aceitam nós vamos beber o ponche que é o suco vai mãe pega aí oi gente é muito bom vamos lá no cachorro quente porque o cachorro quente é muito bom é vamos no cachorro quente aqui minha gente ó vai para o cachorro quente aí vem gente o papel do cachorro quente tá aqui ó escrito cachorro quente aí vamos comer daí peguei pra mim oi gente aí aqui ó a gente é da roça eu vim te dar um pedacinho pra vocês vocês aceitam aceitam minha gente tá chocando no quadril maluco que nós estamos fazendo tá chocando no cachorro quente é muito bom eita gente mas esse pessoal aqui do do figueira é muito bem você tem que passar de paca gente oi gente olha ó oi gente vai ó oi gente vai ó ó ó ó ó ó Agora é hora da dança, tá minha gente? É hora da dança, tá minha gente? É hora da dança. 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 Obrigado.